O nosso Deus corrige o mundo, seu dominamento, sempre que a terra gira com o seu grande poder, grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo, seu dominamento, sempre que a terra gira com o seu grande poder, grande poder com o seu grande poder. A terra deu, a terra dá, a terra cria Homem é terra cria, a terra deu, a terra há A terra volta, a terra dá o que tira A terra cava com toda a maladeguia A terra cava com o certo que a terra cria A terra cria da terra, nessa terra é de poder Vimento da terra, nessa terra é de comer Tudo que vive nessa terra, nessa terra é alimento Seu sorriso, meu Deus, seu dominamento A terra cria com o seu grande poder Grande poder, com o seu grande poder A vida só vem junto com o teu, se eu não me namercer Cria a minha vida com o seu grande poder Grande poder, com o seu grande poder Porque no céu a gente tem um chão A cada estrela, a gente se apanha seja hora Quando é de manhã, que a estrela vai embora Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tem hora da notinha, que pega pra beber Quando é de manhã, ela começa a esconder E gigantesca ela brilha, em cima do rima mesmo Corrida, torre jumbu, meu Deus, seu dominamento A terra gira com o seu grande poder Grande poder, com o seu grande poder O nosso Deus corre de um mundo Seu dominamento, vem, 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 vem A terra gira com o seu grande poder Grande poder, com o seu grande poder O homem aperta um recolhinho de caniva Aquela caniva com desdia tá enxada Começa a nascer aquela folha alvaiada Ali vai se criando aquela alma positiva Muito sediada, muito límite, muito riva Acho que uma batata que não pode mais crescer Aquilo dá farinha pra todo mundo comer Toda a cinha cina vai se pedir alimento Seu sorriso com o meu, seu dominamento Aterra a dica pelo seu mesmo poder Pra me poder com o seu mesmo poder O nosso Deus sorriso com o meu, seu dominamento Aterra a dica pelo seu mesmo poder E o meu poder com o seu mesmo poder E eu agora pra ver se esqueça de licença Pra falar o vento, pra falar a minha pena Uma coisinha só que não ensai o pensamento É a alegria de viver nesse momento De chamar a Janaína para o palmo de cantar Mas a voz do mundo é quem aceita o lugar É uma felicidade, é um contendimento Porque Deus sorriso com o meu, seu dominamento Aterra a dica pelo seu mesmo poder Grande poder com o seu mesmo poder O nosso Deus sorriso com o meu, seu dominamento Sempre a dica pelo seu mesmo poder Grande poder com o seu mesmo poder Vou prazer uma das mulheres mais importantes da minha vida Mestre da Bidinha Moraes da Sala Boa O arco-íris deve abalar no mar Quando ele quer despedir Ela por cima da esfera O arco-íris deve abalar no mar Quando ele quer despedir Ela por cima da esfera Arco-íris deve abalar no mar A gente a põe velha e velha A cor vende ela, faz sua circulação Quando ela cair no chão A gente a põe velha e velha 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 e velha A gente a põe velha e velha e velha e velha A gente a põe velha e velha e velha A gente a põe velha e velha e velha A gente a põe velha e velha e velha A gente a põe 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 velha e velha e velha e velha A gente a põe velha e velha e velha